Boa noite, daqui a pouco no Jornal Nacional você vai ver que alguns dos problemas de saúde mais comuns que existem podem ter sua origem na gravidez das nossas mães. Uma pesquisa americana mostrou que mulheres que muitas vezes por medo de engordar se alimentam mal no início da gestação, podem estar gerando crianças que depois, na idade adulta, vão enfrentar problemas como obesidade, por exemplo. Aqui no Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde vai mostrar como está o comportamento sexual dos brasileiros. Em relação a AIDS, por exemplo, o nosso grau de informação até que é considerado bom, mas os nossos cuidados na prevenção é que deixam a desejar. O Jornal Nacional vai mostrar também o embarque dos soldados brasileiros que vão integrar as forças de paz da ONU em Timor-Leste. São 51 homens que hoje se despediram de suas famílias em Brasília. Uma outra reportagem, você vai ver que a Polícia do Rio prendeu uma quadrilha que tentava falsificar documentos de mortos para receber o seguro de vida. E uma ótima notícia, o aumento do número de transplantes de fígado em crianças, às 8h10 no Jornal Nacional. Você não pode perder, às 8h10. Até já. Até já.